Volte aqui, duende verde, não! Ai, não! Eu vou botar lixo no lixo! Toma, duende verde, vai, mulher Hulk! Bate no duende, bate no duende! Não, eu vou botar lixo no você! A gente tá perdendo, a gente tá apanhando muito, mulher Hulk, melhor a gente fugir daqui! Toma, 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 toma! Eu vou aguentar com vocês! Eu vou fugir, eu vou fugir, entra aí! Ai, amor! Agora eu vou perseguir! Entra aí, mulher Hulk! Corre, corre, perseguição, perseguição! Ai, caralho! Foge! Ai, meu Deus, ele está atirando! Foge, foge, foge! Foge, foge, foge! Ai, meu Deus! Foge, 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 foge! Ele tá na nossa cola, ele tá na nossa cola! Que emocionante! Vê, tralha é ele, Gil! Ai, eu tô sem nenhuma hora, estamos lascados! Carrinho de viagem! Não! Não! Sai do meu pé, invejoso, sai do meu pé! Uh, sai pra lá! Ah! Ah! Caraca! Boa! Ele tá ficando pra trás! Espera! Ele ficou pra trás, ele ficou pra trás! Calma, calma, calma! Ele ficou pra trás! Yeah! A gente conseguiu dar fuga nele! A gente estamos demais! Nossa senhora! Ainda bem que conseguimos dar a fuga! Tá! Olha só, mulher Hulk! Agora, eu fiquei sabendo que hoje nós vamos comprar uma picape que você vai amar! É uma picape que flutua dentro d'água! O quê? Eu duvido que isso existe, sério! Claro que existe! Só que ela tá com alguém um tanto quanto perigoso que faz várias invenções! Que é o meu arco inimigo, o robot inimigo! Não! Sério! Aham! Nossa, pera! Você viu alguém que passou aqui há milhões! Eu vi! Ah? Ah? Pera! Eu acho que não era ninguém! Eu acho que não era ninguém! Tá, bom, vamos entrar aqui nesse estacionamento abandonado, porque aqui dentro é esse carro! Cuidado! Nossa, esse cara não pode morar aqui dentro! Ninguém pode ver a gente entrando aqui! Sim, sim, sim! Isso! Tá, vamos estacionar aqui nessa vaga secreta! Ótimo! E vamos pro segundo andar! O cara vai estar vendendo a cara em Rebel com subaquática nesse segundo andar! E a gente vai poder fazer uma viagem dentro do lago! Você gosta de lago? Eu adoro! Cara, eu não sei nadar, mas eu amo lago! Você não sabe nadar, Sihou? Ai, eu não sei nadar! Você tá dando risada? Não tá risada de mim! Eu já sofri muito bullying e piastiço! Para! Tá! E que tal pescar? Você sabe pescar? Pescar? Eu sei segurar a vara! Ah, então tudo bem! O que? Nossa! Olha ele! Olha ele! É verdade! Olha ele! Vamos espionar! Vamos espionar! Vamos espionar! Bolinha de golfe! Bolinha de golfe! Eu quero vender meu carrito, mas não encontro ninguém para comprar minha bolinha de golfe! Se errou! Se errou! Se errou! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! O que? O que? Ao invés da gente comprar um carro desse otário, nós podemos simplesmente roubar e vazar! Bolinha de golfe! Mas esse pilão também vai vir atrás de você e acabar com você! Mas não! Ah, se te dá conta! Você pode distrair ele e fazer uma dança pessoal! Ai, meu Deus! Vou botar atrás! Vou passar lá pra frente! Esse é meu carro! Esse é meu carro! Esse é meu carro! Esse é meu carro! Chama ele e fala assim! Gatinho! Hã? Gatinho! Oi, tudo bem? Verdona! Verdona! Bolinha de golfe! Olha que bonito o meu carro! Eu posso te levar pra nadar! Olha só o que eu sei fazer! Ah, lá, lá, lá! Yes! Eba! Muito gatinho! Eu sou professora de dança! Muito gatinho! Ai, meu Deus! Toma! 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 Vai, vai, vai! Eu vou entrar! Ah, bolinha de golfe! Demover, bolinha de golfe! Ai, peraí, peraí! Como é que pode? Vai! Vamos, vamos, vamos! Toma! Toma! Meu Deus, seu fracassado! Nossa! Que isso, isso! A gente tá indo muito bem! Nossa, mulher ruim de fuso! Eles me jogaram no carro dele! Você viu aí? Ficou todo o papo! Ele tá vindo atrás? Ele tá vindo atrás? Bolinha de golfe! Bolinha de golfe! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Corre, corre, corre! Ele tá vindo com o caminhão do lixo! Não, pera! O carro dele está se trocando! Ele não conseguiu, ele tá vindo! Ele não vai tocar, gente! Ele já é muito pica! Caramba! Bolinha de golfe! Conseguimos! Bolinha de golfe! Vai, gente, a gente conseguiu! Yeah! Nossa, ele tá vindo com o toque de guerra! Não, não, não! Vamos levar com ele! Toma, toma, tiro! Ele é de guerra! Caramba, esse é um dos vídeos mais maneiro que eu já gravei! Bolinha de golfe! Ah, lá! Ah, devolve bolinha de golfe! Ele já tocou na bolinha de golfe! Nossa, ele tá atirando muito na gente! Calma! Toma, toma, toma! Uou! Acelera, acelera! A gente já conseguiu desvistar ele! Nossa senhora! Toma! Nossa! Eu acho que ele ficou pra trás! Yes! Conseguimos! Não, ele tá aparecendo! Não, não, não! 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 Não, 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 não! Caraca! Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa senhora! Tá tudo esvistando lá! Vamos ver! Tá, vamos! A gente vai ter que dar a fuga no mar! No mar! Toma! Uou! Caraca! Ele morreu! Eu acho que ele, 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 ele caiu! Legal! Eu acho que ele conseguiu! Pronto! Conseguimos! E agora, olha, ele caiu dentro do mar! Ah, vem, vem, vem! São dois! Ah, toma! Nossa, isso daqui é incrível! Olha só! Esse carro é um carro barco! Sim, é um carro super legal! E olha só, dá pra gente fazer manobras super incríveis! Uou! Caraca! Isso daqui é muito massa! E de graça, melhor ainda, hein! É! Sim! Bom, olha, Hulk, agora daqui eu acho que já é um bom lugar pra gente fazer a nossa peste! O que você acha? Só toma cuidado pra acabar não caindo na água! Ah, é verdade, né? É porque eu não sei nadar, né? Então deixa eu ficar aqui na beirinha! Pera aí! Ai, ai, eu acho que eu... Não, pera! Ai, meu Deus! Ai, eu consegui, eu consegui! Calma! Ai! Ufa, ufa! É porque tem as ondas, né? Nossa senhora! Ai, ai, ai! Tem uma onda fina, tem uma onda fina! Não! Ah! Ai, não! Calma, eu vou ter que pescar! Eu vou botar a vara na água! Calma, calma, calma! Aqui! Uma perna! Gruda na vara! Ai, meu Deus! Pega um anzol! Pega um anzol! Pô, eu consegui te pescar, mulher Hulk! Uau, caraca! Olha só, é verdade! Uau! Meu Deus, mas olha, não deixa eu cair na água não, hein? Uau, cuidado com as ondas! Cuidado com as ondas! Calma, eu vou entrar dentro da Karen Rebel pra gente ralar, tudo bem? Tudo bem, vai lá, vai lá! Ai, calma aí! Nossa, nossa, nossa! Ai, será que não tem tubarão por aqui? Eu acho que a gente já tá muito longe por causa da correnteza! Deixa eu entrar aqui dentro dessa Karen Rebel, aqui, um minuto! Pera, pera, pera! Uau, você ainda tá pendurada no anzol! Caraca, olha só! Hoje é o melhor dia da minha vida! Tomei que aprendi na nadar, olha só! Isso foi muito legal! Caramba, mas que jornada épica! Agora a gente pode voltar pra lá, pra fora... Superfície! Sim, superfície! E a gente vai ter que lidar com os dois vilões que nós atormentamos hoje! O Andy Verde e o Doutor Eggman! É verdade, dessa vez a gente vai acabar com ele! Eu acho que a gente está um pouco encrencado! Mas caramba, essa Karen Rebel é muito legal! Isso! Chegamos! Prontinho, você gostou de ser pescada? Caraca, caraca! Isso foi incrível, eu adorei! Nossa, muito obrigada! Olha ali, tá do Andy Verde! Bolinha de golfe! Bolinha de golfe! A gente começou a derrotar ele! Mais alguma coisa, Sonic! Bolinha de golfe! Sai da minha cola! Bolinha de golfe! Toma, do Andy! Acabaram com vocês! Ah não, ele está com um toque! Eu vou atropelar ele! Toma, bolinha de golfe! Toma, bolinha de golfe aqui, otário! Toma! Erraste, erraste! Tome ele! Toma aqui, toma! Toma, bolinha de golfe, otário! Bolinha de golfe! Volta aqui, Dr. Eggman! Toma! Yeah! Não, não, não! Bolinha de golfe! Bolinha de golfe! Ah! Eu atropelei o do Andy Verde! Uou! Eu vou acabar com a arrasa do Dr. Eggman! Acaba com ele! Toma! Bolinha de golfe! Que mané, bolinha de golfe! O quê? Bolinha de golfe! Ah! Bolinha de golfe! Ah, o Dr. Eggman fugiu! Tudo bem, mas T-Hook, nós conseguimos... Não, deixa isso! Acho que a próxima vez a gente acaba com ele, mas pelo menos a gente acabou com a cara do Duende Verde! Acabamos com o Duende Verde e eu te pesquei! Ai, ai, que dia legal! Agora vamos tomar um sorvetinho! Partiu! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui no canal! Se vocês gostaram, pode deixar do seu joinha, se inscreve e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!